Está aí a luta realizada em 1999. Está aí todo de vermelho, do técnico Ulisses Pereira, Marco André Costa, todo de vermelho aí. Todo de azul, é o Zeli Ferreira, representando a cidade de Santo André. O Marco André Costa, está todo de vermelho, é de Osasco, representando a cidade de Osasco. E Zeli Ferreira, todo de azul, representando a cidade de Santo André. O árbitro é nosso amigo Bezerra. Um ótimo árbitro, uma luta muito interessante, de dois lutadores muito bons. Um bom cartel aí no Amador. Quem tiver notícias do Zeli Ferreira e do Marco André Costa, avise-os, por favor, sobre essa luta. Que já faz 21 anos, quem não gostaria de ver de novo a sua luta, de 21 anos atrás, né? Entra em contato com eles, mandem eles assistirem e se inscreverem no canal Magia do Boxe. Que eles verão e curtirão essas lutas com seus amigos e familiares. É só avisar eles lá, né? Como eu falei, a luta é realizada no dia 25 de maio de 1999. Portanto, já passou de 21 anos. Esses lutadores hoje, assistindo as suas lutas, tanto o Zeli como o Marco André, eles devem estar aí com uns 45, 46 anos, por aí. Já faz um bom tempo, hein? Hoje eles podem mostrar para os filhos e amanhã e depois até para os seus netos. Porque essas lutas, elas não vão sair do meu canal lá. Elas vão estar lá, só assistirem e curtirem bastante. Quanto mais gente curtir e se inscrever nesse canal Magia do Boxe. Mas eu me motivo passando a luta de vocês. Quem quiser assistir uma luta, mesmo que não seja lutador, mas gosta de ver luta de boxe, tanto nacional como estrangeira, é só postar aí no meu canal, deixando o recado lá para mim, ou entrando no meu zap aí, whatsapp. O whatsapp está aí, no rodapé aí do vídeo aí. É 13981 112569, está aí embaixo. É só passar uma mensagem no zap para mim e falar, ó, quero ver a luta, falando de tal. Se eu tiver, postarei com o maior prazer. Vou procurar, não é fácil procurar também, que eu tenho mais de 35 mil lutas. Já passei várias e tem muito mais para passar, né? Lutas antigas, lutas recentes, amadoras, profissionais, nacionais e estrangeiras. De qualquer época. Até lutas de 1900 e bolinha aí, que a imagem era em preto e branco, lutadores muito antigos. Quem gosta de ver, é só me passar o nome que eu procuro, e aí dá um jeito de passar ela também. Muita coisa boa, muitas lutas boas, muitos títulos bons, títulos mundiais, títulos brasileiros, muita coisa boa no nosso profissionalismo também. Às vezes, a fita é em EVHS e elas estão todas embororadas por causa do tempo, né? Não existe mais isso. Eu tenho trabalho de limpá-las, às vezes quebra porque já está podre e tem que emendar, fazer emenda, ver se há algum probleminho, se não, alguma coisa. Mas, às vezes, dá para recuperar bem como deu para recuperar essa. Graças a Deus. Dá um trabalhinho, a gente já não está com a saúde muito boa. Se desgasta, se aborrece, se mais a gente gosta. Então, vamos passando, né? E aproveitar, deixar aí dessa luta, para dar uma triste notícia que eu recebi ontem do meu amigo lá do Pará, Luiz Ferreira, que me deu uma notícia muito triste, dizendo que o nosso amigo, o querido amigo lá da Bahia, Robson Cruz, faleceu. Infelizmente, ele se foi. Meus pêsames da família do boxe, a família do Robson Cruz. Nossos pêsames e que Deus conforte toda a família, que com certeza ele está melhor do que nós. Está nos braços do Pai, né? Deus sabe de todas as coisas e temos que nos conformar. Foi uma grande perca. Ele é muito querido aí no mundo do boxe. E, né, ele organizava tudo aí na Bahia, no boxe. Gostava muito do que fazia. É uma pessoa muito querida por todos. Vai fazer muita falta, né? Antes que tivesse muito mais Robson Cruz nas nossas vidas, no mundo do boxe, seria ótimo, né? Mas a vida é isso mesmo, né? Vamos dar continuidade. Não vamos deixar o boxe acabar. Porque o boxe é tudo na nossa vida, né? Está aí o nosso amigo Zeli Ferreira, todo de azul, representando a cidade de Santo André. E está aí todo de vermelho, Marco André Costa, cidade de Osasco. Representando Osasco. Uma grande luta, onde só vai sair um vencedor, para a próxima fase do torneio, né? Uma excelente luta, hein? Os jogadores em plena forma física e técnica. Boas lutas de se assistir. Às vezes tem um probleminha de sinal, alguma coisa. É a fita que é antiga, né? E foi recuperada. Às vezes tem uns probleminhas. E às vezes também, eu estou gravando no celular, né? Na televisão, que eu passo. Após recuperar lá. E às vezes eu dou uma tremidinha, porque não é fácil ficar segurando o celular, não. Não é para gravar. Uma luta toda, né? É muito complicado. Minha saúde não está boa ainda, infelizmente. Mas como a gente gosta, a gente vai fazendo o que pode, né? Zeli Ferreira, pelo que eu sei, está lá na Argentina, trabalhando, estudando. Está lá com a família. E quem souber, passar uma mensagem para ele, para ele assistir. Seria ótimo, né? Só entrar lá no canal no YouTube, Magia do Boxe, que ele vai assistir. Ele, a família e os amigos dele. Tenho mais lutas dele, mais lutas do Macandré também. Conforme os pedidos, conforme as inscrições no canal e conforme as curtições, vão muitas, aí também eu me interesso em colocar outras lutas deles aqui. Só depende deles, de vocês aí. Beleza? Já se foi a luta, acabou. Vamos ao resultado. 4 a 1. Zeli Ferreira, de Santo André, foi o vencedor da luta. Zeli Ferreira, de Santo André, foi o vencedor da luta. e depois das cítulo de Ridicán, vamos ao lado da càluta da luta, Vamos ao lado, vamos ao lado выпол Soina, Vamos ao lado da luta, vamos ao lado da luta.